Ei, amada! Mônica Oliveira aqui. Será que você já teve que pedir perdão por coisas que você não cometeu só pra ficar tudo bem e você aguentar continuar na jornada, no seu relacionamento, sem maiores conflitos? Será que já aconteceu com você, do seu cônjuge, do seu companheiro, cometer falhas que realmente foram falhas consideradas graves e você quando foi tirar uma satisfação, quando foi saber o que estava acontecendo, você foi recebida assim com, vou dizer, um certo surto impaciência, agressividade nas palavras, violência emocional. E aí, a situação toda se inverteu. Será que já aconteceu, de repente, do seu parceiro, do seu cônjuge, cometer um erro no relacionamento, falhar com você, frustrar sua expectativa. Só que aí, ao invés dele reconhecer o erro, ele inverteu toda uma situação, começou a colocar todas as suas falhas como se você fosse a culpada por aquele erro. A ponto de você começar a sofrer tanto, 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 que você começou a pedir perdão. E aí, ele não pede perdão, ele não reconhece o erro e inverte a situação. Coloca você como culpada. E você realmente absorve isso e se sente uma real culpada e sofre, sofre de chorar, chorar, chorar. Sofre, pede perdão, pede perdão, pede perdão. Até que aquela situação, ao invés de ser resolvida da melhor maneira, de forma justa para as duas partes, aquela situação é resolvida prejudicando você. Quando você, que num primeiro momento era vítima da situação, virou a vilã. Será que já aconteceu isso com você? Ou você conhece alguém, alguma mulher que já passou por isso? Eu já atendi alguns casos de mulheres que me relataram esse tipo de exemplo. Mônica, olha, ele fez isso, isso, isso e isso. E quando eu fui tomar satisfação, a coisa se inverteu de um jeito porque ele me colocou como a culpada da situação e ele o santo da situação e eu não aguentei. Só que se eu não paro para pedir perdão depois, ia ficar insuportável. E aí eu peço perdão para ver se resolve o problema. Já aconteceu isso na sua vida, minha amada? Ou você já ouviu alguma amiga contando isso para você? Porque eu já ouvi de várias clientes e vários casos, não foi o único. E a sensação que tem é que muda de nome, mas é como se fosse assim, um único comportamento, como se fosse um único cenário, né? Mas são pessoas diferentes, protagonistas diferentes, cônjuges diferentes, mas passando a mesma coisa, isso provoca uma grande dor, uma grande dor. Quando a pessoa não reconhece aquilo que faz, quando ela não reconhece o erro, quando ela esconde o erro. E olha, eu vou te falar uma coisa, um arrependido merece sim, merece o perdão, porque a pessoa que quando ela comete uma falha e ela se arrepende, o arrependido, arrependido de verdade, genuíno, tá? Ele pede perdão, ele se humilha e ele se dispõe a mudar. Não, eu não vou mais cometer essa falha, tudo bem. Agora tem outros dois tipos de personagens, que é aquele que é o indiferente, entende? E é aquele que ele nega, 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 nega o tempo inteiro e se coloca numa posição de frio. É aquele que inverte a situação e faz com que a mulher sofra muito, sofra, sofra, sofra. É complicado. Então, tem aquele que mente, 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 mente o tempo inteiro. Aquele que tem remorso, não é aquele que arrepende. Remorso é diferente de arrependimento. Aquele que se arrepende, ele não erra mais, ele esquece, ele vai, não, ele muda o comportamento dele. Merece perdão? Ok, não errou mais. Agora, aquele que tem remorso, ele cai de novo no erro, entende? Então, ele faz com que uma mulher sofra muito. Por quê? Porque ele cai de novo no erro e aí ele tem remorso. E tem aquele que é o indiferente. O indiferente é aquele que faz, que erra, mas ele se mantém frio. Ele não pede perdão, ele não assume que ele erra. E ele ainda inverte a situação e faz com que aquela mulher se torne a culpada, entende? Nós sabemos que numa relação, praticamente ninguém erra sozinho, né? Tem sempre uma parcela de culpa de um e de outro. Ok. Entrando num consenso, é possível detectar até onde vai a parcela de culpa de um, até onde vai a parcela de culpa do outro. Mas o cônjuge, e eu tô falando agora com mulheres, não é? Eu tô falando com mulheres que sofrem esse tipo de coisa. De repente, o seu cônjuge é o indiferente. E é aquele que faz uma violência, provoca uma violência aí dentro das suas emoções tão grande. Porque isso fere muito uma mulher. Quando o cônjuge é indiferente, ele nega o tempo todo. Ele nega o tempo todo. E ele fica frio, sabe? Enfim, eu não sei se você tem como classificar hoje uma situação como essa na sua vida. Mas saiba que se você tem um cônjuge arrependido, ele merece perdão. Porque ele não vai ficar caindo no mesmo erro, não é? Se você tem um cônjuge que tem remorso, ele pode até choramingar, pedir uma segunda chance. Depois ele vai pedir uma terceira chance, uma quarta chance, uma quinta, uma sétima, uma décima. Porque ele não se arrependeu. É só remorso, ok? Agora, pode ser que você também tenha um cônjuge indiferente. E esse indiferente, ele erra com você uma vez. Ele erra duas, ele erra três, ele erra quatro. E todas as vezes que ele erra, ele vai negar. E ele vai negar e ele vai fazer com que você se sinta culpada pelo erro dele. Ele vai arrumar uma situação em que ele vai culpar você. E ele vai colocar você como a vilã da história. E vai fazer você sofrer. E sofre, e sofre, e sofre. Enfim, eu não quero aqui, com esse vídeo, dizer que os homens todos são errados e as mulheres são certas. Não é nada disso, tá bom? Nada disso. Na verdade, eu tenho gravado alguns vídeos, eu tenho falado assuntos sobre violência emocional. E esse assunto é muito vasto, porém, quando eu trago algum contexto que tenha a ver com a sua vida, acende uma alerta na sua vida. E esses vídeos, eles têm um cunho totalmente de contribuir para que você consiga resolver essas emoções. Para que você consiga prosseguir na jornada. E você consiga identificar se você está aí vivendo um relacionamento tóxico, um relacionamento abusivo. E como você pode resolver isso dentro de você, para que você não caia doente. Esses vídeos, eles não têm um cunho de separar ninguém, não. Mas é em te ajudar a te fortalecer diante de um cenário. Porque às vezes você está vivendo essa situação tem 20 anos, 25, 30. Porque eu já conheci várias mulheres passando por isso por mais de 20 anos. E não é assim, da noite para o dia. Ai, agora eu descobri que eu tenho um relacionamento tóxico. Vou abandonar, vou largar, vou sumir. Não é isso. Esses vídeos não têm esse cunho, mas de te fortalecer. Para que você consiga canalizar isso tudo de forma certa. Ok? Então, se você for hoje uma mulher que tem passado por isso, né? Tem, de repente, no seu cônjuge um remorso, que ele sente remorso ou que ele é indiferente. Eu não sei. Eu não sei que você tem sofrido. Mas saiba que você tem pessoas para te ajudar. Não ande sozinha. Não fique sozinha. Compartilhe isso com pessoas que te amam. Mas, de preferência, com mentoras que podem realmente trazer uma solução para você. Sabe por quê? Porque quando você começa a reclamar do seu cônjuge para uma, duas, três, quatro pessoas, isso não vai te levar em lugar nenhum. Intimidade é a chave que você entrega para as pessoas acessarem suas emoções. E se você entrega a sua intimidade para outras pessoas que não têm subsídio, que não sabem como te ajudar a solucionar o problema, você só estará cada vez mais fortalecendo isso dentro do seu cérebro, te minando mais e entregando a sua intimidade para pessoas que não estão preparadas para te ajudar a resolver o problema. Então, pensa bem, quando você abrir sua boca para contar as suas dores, escolha. Você precisa de um ambiente seguro para isso, para que isso realmente te fortaleça, para fazer sentido para você. Se esse assunto, violência emocional, críticas, confinitadas, sofrimento, angústia por um relacionamento tóxico. De repente, se você é uma mulher que se sente solitária, mesmo tendo mais de 20 anos de casamento, tendo mais de 20 anos, 15, 20, 25, eu não sei. Mas às vezes você tem tantos anos de casado, mas você se sente solitária. Solitária. Por quê? Porque às vezes esse cônjuge não está preenchendo seus valores. Ele está dando mais importância para o trabalho, ele dá mais importância para outras pessoas. E você tem aí, de repente, mora bem, você tem uma condição financeira boa, um conforto, mas você se sente solitária. Eu não sei se esse é o caso, mas continue me acompanhando. Eu tenho gravado materiais para te ajudar, fortalecer e alinhar. Tem muita coisa boa vindo pela frente e eu quero que você saiba que eu estou pronta para pegar na sua mão e te ajudar. Assim como eu tenho ajudado muitas e muitas alunas, muitas e muitas mulheres que vieram para as minhas formações de inteligência emocional para resolver esses buracos da alma. E saiba que você não está sozinha. Assina o meu canal, eu te convido para assinar o meu canal, eu te convido para dar um like. Se esse assunto faz sentido para você, deixe nos comentários sobre o que você gostaria que eu falasse nessa área de violência emocional. Para que eu possa contribuir de forma mais assertiva, não só com você, como mais pessoas. Com comentários, seu like, você assina no meu canal, o YouTube vai entender que esse conteúdo é relevante e eu tenho certeza que você será usada para ajudar outras mulheres também, ok? Me encontre no próximo vídeo, estamos juntas e misturadas. Beijo no seu coração. Tchau, tchau! 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 Tchau!